Forças de segurança fazem ação na Praça 7 de combate à violência contra a mulher iniciativa que marca o dia estadual de combate ao feminicídio, orienta e incentiva denúncias no Estado. Já são mais de 1.500 prisões. Neste mês de agosto, a SEJUSP coordenou, junto com todas as instituições e as forças de segurança, a Operação Chamar, que intensificou as ações de repressão, ações educativas para conter essa criminalidade da violência doméstica que acomete, infelizmente, a nossa sociedade. Foram mais de 1.500 prisões até agora e a operação nem terminou. Mais de 3.000 ações educativas. E hoje aqui a gente está trazendo esse recado para a população de que Minas Gerais e as forças de segurança e demais instituições parceiras não aceitam esse tipo de criminalidade. Encorajar todas as mulheres vítimas ou que conheçam alguém que está sendo vítima a denunciar esse tipo de crime. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais continua no seu trabalho incensante no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive aqui na capital, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher, também temos a Casa da Mulher Mineira, que é uma unidade policial voltada, inclusive, para o atendimento de vítimas que, de forma espontânea, buscam um auxílio a fim de ter todo o acolhimento e o devido tratamento.